Olá pessoal lindo maravilhoso tudo bem com vocês eu estou bem graças a Deus hoje eu vou fazer uma torta de banana super fácil rapidinho de fazer não precisa de liquidificador não precisa de batedeira mas nada impede de você bater na batedeira eu acho que é melhor na batedeira porque no liquidificador fica meio difícil tá bom então vou pedir para vocês deixar o seu like aqui se você gostar desse vídeo se você não é inscrito se inscreva neste canal pessoal bora lá fazer essa receitinha vamos lá comigo então pessoal lindo maravilhoso é nós primeiro nós vamos pegar aqui banana vou fazer uma torta pequena tá bom deixa eu tirar daqui e aqui que nós vamos fazer nós vamos descascar a banana para nossa torta e aí a gente vai cortar elas em três tá bom em três os pedaços a venda se vocês quiserem dobrar a receita pode dobrar tá bom vou cortar em três vou fazer isso aqui com todas as bananas ali e já volto com vocês prontinho pessoal ó vou vamos reservar agora aqui nossa banana que a receita é bem rapidinha tá bom e aí que que nós vamos fazer agora aqui eu tenho uma tigelinha que eu vou estar acrescentando aqui três ovos três quartos de xícara de chá de açúcar vou estar colocando aqui raspa de um limão depois eu vou deixar os ingredientes tudo na descrição tá bom e vamos misturar aqui bem aqui ó esses ingredientes pronto eu misturei né agora que eu tenho duas xícaras de chá de farinha de trigo que eu vou colocar aqui na nossa misturinha aqui com de ovos em colheradas e misturando tá bom minha xícara é de 200 ml tá bom meu forno já está pré-aquecendo lá 180 graus e já tem uma forma lá untada tá bom pessoal se você estiver gostando já da receitinha aqui né já deixa um like tá bom se você não é inscrito se inscreva aí no canal e coloca mais um pouquinho vou já acrescentar aqui ó o suco de um limão o limão que eu raspei eu espremi aqui tá bom e vamos continuar misturando aqui e vai colocando a farinha e vai misturando tá bom eu já coloquei a farinha toda vamos colocar a metade do óleo vamos misturar e vamos colocar o restante e vamos misturar bem agora tá prontinho pessoal misturei bem por um minutinho bati bem a massa ó tá vendo textura da massa ó mostra bem pertinho pra vocês tá vendo e agora a gente vem com fermente uma colher de sopa uma colher de sopa não precisa ser uma colher de sopa cheiona tá bom agora a gente mexe mistura bem o fermento aqui na massa pronto então cheiro gostoso essa massa prontinho agora vou pegar a assadeira bom aqui está minha assadeira uma assadeira pequena pessoal peço desculpa pra vocês que ainda não comprei o uma trena né que a amiga falou que eu tenho que comprar aí pra medir minhas assadeiras tá bom vamos colocar a massa aqui pronto agora vou espalhar aqui essa massa prontinho pessoal agora a gente vem com as bananas aqui em cima da nossa massa opa que já ia se jogar ali então ó já arrumei as bananinhas agora que eu tenho meia xícara de sá de sá não de chá de açúcar refinado e uma colher de sopa de canela em pó aí a gente mistura bem aqui e aí a gente vai pôr por cima da nossa torta e vamos levar ao forno vamos colocar assim ó e aí já falei e lembrando vocês pessoal se vocês estão gostando deixa o seu like tá bom se você não é inscrito também se inscreva vamos ver como é que vai ficar essa torta no final como ela vai ficar por dentro né a massinha acho que eu já cobri todas as bananinhas com açúcar e canela já deu o suficiente aqui isso aqui eu guardo na geladeira quando fizer um bolinho de chuva ou uma outra torta aí a gente usa ok olha só simplesinha rapidinha bem caseira hein vamos levar no forno então quando ficar pronto eu volto com vocês tá bom então pessoal olha aí voltei olha só nossa torta de banana ficou pronta ficou quarenta e cinco minutos no forno tá bom agora eu vou cortar ela pra gente experimentar né essa delícia de torta então um cheiro bom um cheiro magnífico vou cortar assim pra mim tirar uma foto pra vocês verem deixa eu pegar aqui do meio peraí que eu já volto com vocês então pessoal já tirei o primeiro pedaço agora vou tirar um pedaço pra gente experimentar aqui bem bonito olha aí a massa olha aí a massa olha só bonito né pessoal ficou né simples e bem cheirosa viu ó maciazinha vamos experimentar e aí pessoal olha que linda essa torta deixa eu experimentar olha tá bem ó hum 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 vamos ver tá fofinha a massa hein hum 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 que delícia ah deixa eu mostrar pra vocês se você gostar não tá fofinho hum 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 ó aqui em cima fica tipo uma casquinha durinha ó mas a massinha super fofinha ai vem ó tá desmanchando hum hum gostinho de limão gostoso gostinho de banana canela hum 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 então pessoal lindo maravilhoso que vocês assaram essa receitinha super fácil né espero que vocês gostem que vocês façam e gostem se você gostar comente aqui embaixo tá bom pessoal se você não é inscrito se inscreva compartilha o vídeo com seus amigos siga a gente no instagram no facebook na página e hum hum pessoal um beijo pra vocês todos fiquem com deus e até a próxima tchau tchau fui